Então pessoal, é bem grande o local, então mesmo com bastante gente, fica tudo meio espalhado, a água tem uma queda forte, ela forma corrente, você não consegue ficar parado ali, ela te joga para algum lado, entendeu? E aí tem uma saída de riozinho para lá, e ele vai dar um remanso ali, então como aqui não dá pé na cachoeira, quem não sabe nadar, fica ali no remanso, e dá para você ir daqui e ir flutuando, passando embaixo dos troncos e chegar ali no remanso, é bem legal. Uma água cristalina, limpíssima, uma coisa linda, 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 muito bonito mesmo, eu achei que ia me decepcionar, que ia ser uma coisa de farofeiro, mas não é não, pode vir que é bacana, mesmo cheio é legal. Música Aqui tem uma água encanada perpétua do rio, do chuveiro, você lavar as pernas e coisas, que é assim, tira areia, ela vem lá, da cachoeira. É, eu acho que é uma bomba, acho que é um chuveirinho. Música 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 Cominha chegou aqui, não está tão ruim assim, não está andando. Música 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 bom dia trailerados mais uma manhã que se inicia ontem eu nem sei como acabou o vídeo chegava cansado pra caramba fomos jantar tarde, fomos jantar quase 8 e meia, 9 horas, nem sei e chegamos do passeio, a gente veio pro hotel, tomou um banho, deu uma descansada e aí saímos pra jantar, meio zumbizando, jantamos e voltamos, hoje a gente vai fazer os passeios que estão numa certa área voltando pra Ponte Alta, dormimos em Ponte Alta e amanhã tem mais uns passeios ali próximos de Ponte Alta também, num outro circuito e a gente vai mostrar tudo pra vocês, agora nós vamos tomar nosso café e continuar nossas aventuras em mais fervedouros por aqui ué, tomamos café, paramos pra abastecer, quem surge? tcharam, tá lá a combinha a saga da combinha, se você não sabe do que eu tô falando, vê os vídeos anteriores aí que eu não vou contar não, se assiste aí e vê a saga da combinha, tão aí, tão firmes devagar e sempre, é isso aí, mora então, temos aí 90 quilômetros, é isso? 90 quilômetros até, até São Félix e o Tarpetíncio e lá, fervedouro? Bela Vista e Alecrim Bela Vista e Alecrim, daqui a 90 quilômetros Estão trailerando os 90 quilômetros e duas horas depois, acredito se quiser, uma média de 45, quando voa abaixo aqui é 40 por hora, 60, faz triquinar, duas horas chegamos aqui no fervedouro Bela Vista, lá atrás, que é grande, bem organizado, tem chalés, dá pra se hospedar daqueles que tem lojinha, camiseta, sorvete, muito bem organizado, muito grande a estrutura, né, não sei como é que é o fervedouro ainda, vou mostrar pra vocês, claro né, mas é bem legal, tem ducha, tem banheiro, já filei um café aqui, como a gente é em dois, você vai encaixar a gente, porque entra em grupos, né, de 10 em 10 aqui, como nós somos só em dois, o encaixe é mais fácil, né, porque às vezes tem um grupo de seis, um grupo de oito, porque já tem quatro grupos ou cinco esperando, entendeu, vou mostrar aqui como é que é, banheiros, paçarelas, tudo organizadinho, arrumadinho, estacionamento, aqui, ó, pode ver que tá cheio, né, aqui tem um pessoal esperando, aqui tem um sorvete, e ó aqui que os sorvetes tem, das frutas da região, são muito gostosos, tem um negócio muito louco aí, umas frutas que eu nunca ouvi falar, na patroa, aqui tem lojinha, com o seu fama, uauu águia já fica apathado... Ó mais pra você tem que ser vermelho pra combinar com o bombeiro, olha. não é que, é... Nossa, não é pede aquele short verde, ok, salva vidas não é issoДа. Salva vidas, não é, Sim. Ó ai rica ticka uma polygonada.... Muito bem organizadinho. Espaço de refeição aqui, fogãozão arena, estrutura bem grande, o pessoal acampa, tem camping, cheio de barraco inclusive. Uma das coisas legais de você ficar no fervedouro, tem outros que você pode ficar também, é que você pode entrar à noite. E é, imagina o show, de dia já é maravilhoso, você imagina aquilo iluminado à noite, sem essa montarel de turista. Vocês viram a diferença, né? Quando a gente entra em grupo, é uma coisa que você consegue entrar sozinho, é outra. A gente, graças a Deus, deu sorte, conseguiu entrar sozinho num deles. Vocês viram? Se você não viu, dá uma voltada nos episódios anteriores aí. E, nossa, é um contato com a natureza incrível, indescritível, indescritível, maravilhoso. Isso aí. Agora, com ou sem grupo, é muito legal. É uma experiência que a gente recomenda fortemente. Vamos conhecer hoje o fervedouro Bela Vista. Agora vai. Vamos lá. Nossa vez. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. E aí, Diana? Nossa, o lugar é lindo, maravilhoso. É grande, né? A diferença desse pro outro é que esse é enorme e a área é praticamente toda. Só tem uma bordinha em volta que a gente consegue ficar de pé. O resto ele vai... Você não consegue afundar porque a água... O fluxo de água que joga pra cima e... Água transparentíssima como todas as nascentes, né? E lindo, né? Lindo. Muito legal. E a estrutura aqui é muito legal também, né? É, uma estrutura muito boa. Muito bem cuidado. Todo em torno, né? Não tem lixo em lugar nenhum. Bom, se bem que lixo a gente não vê em lugar nenhum, né? Não, pessoal. Eles cuidam bem. Mas aqui tem uma estrutura realmente de pousada, de... Acho que é o maior deles, não sei, no próximo, né? O alecrim vai ser o próximo. Vamos ver. Mas por enquanto valeu, né? Opa. Aqui é São Félix. Do Cockatins. Do Cockatins. Tem uma fome de asfalto aqui. Já já vai acabar. Do Cockatins. 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 Tchau. É uma boa cidade. Chegamos rapidinho, 4 quilômetros depois, o fervedouro do alecrim. Vamos lá ver mais um para a coleção. Mais um para a coleção das nascentes, dos fervedouros do jalapão. Jaila Bread, como dizem os americanos. Só foi triste, hein? Jaila Bread. Jasmine. Aqui já tem umas banaleiras. Vamos lá. Chegamos. E vamos que vamos. Aí, Treileirandos, mais um fervedouro só nosso, hein? E esse é dos grandes, hein? É, Treileirandos, se você não conhece, jalapão. Venha! Região. 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 S documenting. Região. Uma seleção evangOST.